Acha surpreendente que o homem mais poderoso do mundo seja uma figura controvérsia? Nós que povoamos este planeta buscamos um salvador. Estamos falando de um ser cuja própria existência desafia nossa noção de prioridade. No universo. Os seres humanos têm um histórico terrível de seguir pessoas com um grande poder. O poder corrompe o poder absoluto. Vai ver, ele só está tentando fazer a coisa certa. Não somos mais ingênuos. Os demônios não vêm do inferno, mas... Não, eles vêm do céu. O mundo ficou tão surpreso com o que ele pode fazer que ninguém se perguntou o que ele deveria fazer. Vão embora! Vão embora! Vão embora! É assim que começa. A febre. A raiva. A sensação de impotência. Que torna homens bons. Cruéis. Fala pra mim. Você sangra. Vai sangrar. Vai sangrar. A CIDADE NO BRASIL